Oi gente, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnet HQ. E hoje a gente vai falar do matadouro de unicórnios. Sabe o que eu achava que era matadouro de unicórnios, a primeira vez que eu lia? Até quando a gente fez a entrevista lá, eu falei matadouro umas três vezes, até a hora que eu entendi que era matadouro. É, porque assim, tipo a legibilidade, né, do título, assim... Não que você precise ler o título do livro, mas enfim, esse é o matadouro de unicórnios. Do Juscelino Neko, que é camarada nosso. Que nós tínhamos feito, você vai se lembrar em algum momento. É, a gente entrevistou ele lá na ITBAN e tal. E agora nós vamos falar do livro. O livro. É muito sensacional. É, então de novo naquele esquema, né, e se vou dar spoiler ou não. Mas no primeiro, se você quer saber se vale a pena comprar, vale a pena comprar, o livro é muito bom. É, o livro é bem divertido. Mas vale, 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 vale fazer umas ressalvas. Tá, então faça as ressalvas, tipo, essa é uma boa ressalva. Sem spoiler. Se você é aquela pessoa que gosta de narrativas tradicionais, que você vai se empolgar, você vai gostar do protagonista e você vai terminar torcendo por ele e você quer... É isso que você quer de uma história. Um cara que você curta, que te divirta, talvez não seja uma boa ideia ler esse livro. Isso. Porque o livro é bom e ele é bom porque ele quebra uma série de expectativas, eu acho, na minha opinião. É. Daqui pra... Pra gente... Agora, pra gente explicar isso, a gente precisa dar os spoilers. Então... A sua própria conta e risco. Valendo! Então qual é que é a história? É um cara que fica obcecado por outro cara que é um serial killer. Sim. Basicamente é isso. E daí ele começa a matar as pessoas. É. A trama, assim, tipo, você tem um personagem que é um escritor, ele é um ghostwriter, e daí ele é chamado pra ajudar um dono de blog lá que tá escrevendo um livro sobre um serial killer do Brasil. Aliás, essas coisas de ser serial killer no Brasil é sensacional. É. Porque, tipo, não é a mesma coisa que ser serial killer nos Estados Unidos, velho. É. Mas não é mesmo, assim, cara. Não tem o CSI por aqui. Não tem o CSI. A gente não vai nessa... Essas coisas assim. E daí o que que... Qual que é a trama? Esse escritor, que você começa lendo... Ele vai fazer uma... Ele é um ghostwriter, então ele vai ajudar esse entrevistador do assassino a escrever um livro decente. E daí o... Ele recebe as diretrizes do editor que é assim, tipo, ah, faça ele ficar legal. E daí ele... É, o cara não sabe escrever, mas... Ele tem uma boa história, mas ele não sabe escrever. É. E daí esse escritor, que eu não lembro o nome dele agora... Não sei qual que é o nome do personagem. Gonçalo. Gonçalo, que é o protagonista. O Gonçalo vai escrever a história e daí ele recebe as instruções. Faça o assassino parecer legal. E daí, tipo, mas como que você cria um personagem desse tipo pra ser empático? Um cara que assassina, que mata as pessoas na covardia. Tipo, essa é a pergunta que o Gonçalo faz. Essa é a pergunta. Como que você faz as pessoas terem empatia por um... Um louco. Um louco. Por uma pessoa de mau caráter, por um desvio de... É a tônica do personagem. É o cerne do matadouro. É. Porque daí o que vai acontecer? O cara, o escritor, ele vai ter umas ideias de jirico. Tipo, sair matando as pessoas. Que fazem muito sentido pra ele na hora. Na hora aparece uma ótima ideia. É. Daí ele aplica e daí ele percebe que não é uma boa ideia. Que, na verdade, era uma ideia horrível, assim. E daí já não dá mais pra voltar atrás. Daí não dá pra voltar atrás. Ele tenta remendar. Aí o remendo da história é pior ainda. E é uma sucessão. Uma sucessão de ideias de jirico. Sim. Só que é chocante. E é muito bacana. É chocante, cara. Porque ele quebra as suas expectativas. Não é... Teve pessoa... Aí que tal. Escutei uns comentários de pessoas que acharam desagradável. Porque ele trabalha com essa ideia. Não é pra você ter um protagonista que você vai gostar dele, vai torcer e tal. Ele... É uma história de terror. É. É, mas... Do mesmo jeito que você pode curtir o... Bem desconcertante, assim. Como é que é o nome? O Leatherface, lembra? Do Massacre da Serra Elétrica? Sim. Pô, o cara matava as pessoas, tirava a pele e vestia a pele delas. Se você curte esse tipo de... Sim. E você torce pra esse protagonista, você torcerá para Gonçalo aqui também. Porque o Gonçalo é esse tipo de cara que faz o errado. Ele é errado, ele sabe que é errado, mas ele não consegue parar de fazer errado. Só que ele tem diferenciais, cara. Por exemplo, o cara da Máscara, do Leatherface, ele é um monstro. Ele é um monstro. E tipo, é que nem um Jason na vida. Ele não tem falas. Ele não tem, assim, um desenvolvimento. Isso. E o Gonçalo, ele tem todo um desenvolvimento. Ele tem todo um perfil psicológico que é bem diferente. E quando ele começa contando a história, ele fala, ah, eu fiz coisas erradas e não sei o quê. Só que você não... Como se tivesse roubado uma bala. É, e você não sabe o tamanho da cagada. E à medida que ele vai contando, e pra ele tá tudo ok. Só que você como leitor, você não consegue achar tudo ok. Tipo, ele faz uns troços, assim, que são muito... Ele é muito fora das ideias, assim. Ele é muito canalho, assim, cara. Daí não... Acho que é esse que é o fora que incomoda as pessoas. Isso. Porque como ele é o protagonista... Não, ele é incômodo. É um livro incômodo. É. E isso que é o tesão dele. Isso. E daí até isso que eu tava fazendo a comparação dele com o... Ok. É uma comparação que eu fiz, assim. Tá. É por minha própria conta e risco, e vocês podem... Mas tem o Chuck Palahniuk, que é o escritor do Clube da Luta. Não, mas é por aí mesmo. Tem o lance do Chuck Palahniuk. E se você pega só o Clube da Luta, não os outros livros só do Palahniuk, mas o Palahniuk brinca com esse desconforto, assim. Não é só... É, ele brinca mais no assombro, né? Né, no assombro. Porque, por exemplo, ah, o Tyler Durden... Não, não. O livro Assombro. Sim. Ah, eu não vi assim. Você não leu? Ah, você não. É que o livro Assombro tem um momento lá que o cara... Pô, o leitor quase vomita, mesmo. Ele começa a falar umas coisas e fala... Ah, é? Sim. Daí o autor falou assim... Ah, é? Então você acha que eu faço livros esquisitões? Você vai ver agora o que é passar mal lendo um livro. E daí ele começa... É. Ele faz essas coisas porque você fica chocado com o personagem e o Neko... Ele tem outras coisas que eu gosto. Ele pega essas coisas, ele tem esse meio quezinho assim de Tarantino de pegar uma coisa da cultura pop, pegar outra coisa. Só que ele pega gêneros narrativos e ele vai juntando, assim. Ele vai brincando com essas coisas. É, ele sabe o que tá fazendo, né? É. Também ele não é um cara que surgiu do nada, assim. Tipo, a gente tava agora há pouco lá em Guarulhos. Sim. E ele tava... A gente tava num evento acadêmico. O cara é doutor. O cara, né? Estudou. Ele não... Ele sabe usar o clichê. Porque ele é estudado, né? Ele é um doutor. Né? Ele estudou pra fazer esse troço. Não é um... Só um cara que conta bem uma história. Na verdade... Ele tem as razões dele. Tem bastante, cara. Acho que tem o lance da pesquisa. Ele já tinha feito no parafusos e... Porcas parafusos e zumbis. Zumbis do espaço, sei lá o que. É, um negócio assim. Cara, que a gente já te falou aqui. Tem outro que tinha. Tem algum lugar aí. Não lembro do título, mas é sempre... Tem algum lugar no seu YouTube. É sempre essa brincadeira com... Me lembra também um pouco do Terence Hiller. Ele brinca com esses gêneros. Ele se apropria dos gêneros e ele faz um negócio novo, assim. Eu gosto bastante, cara. Eu acho bem... Bem legal. Bem mexido, assim. Acho que vale a pena, hein? É um livro que mexe legal com você, assim, cara. É isso aí, né? É isso aí, galera. Recomendamos. Até mais.